Não é fácil essa vida do crime Eu tô aqui de exemplo Eu vou ter que te explicar O que tá acontecendo É que eu vejo vários menor da minha quebrada Entrando tudo na vida errada Nunca teve carteira assinada E a boca se tornou sua casa Falta de opção, falta de palavra Vigia suas amizades Pensa na velhinha preocupada em casa Pensando na sua liberdade Menor, menor Abre a cabeça, menor, menor Abre a cabeça, menor E deixa de ser fraco Tá indo pro corró Sua família te ama, mano Então tem a dor Da sua mãe que trampa Pra te dar o do melhor Abre a cabeça, menor Abre a cabeça, menor E deixa de ser fraco Tá indo pro corró Sua família te ama, mano Então tem a dor Da sua mãe que trampa Pra te dar o do melhor Não é fácil Essa vida do crime Eu tô aqui de exemplo Eu vou ter que te explicar O que tá acontecendo É que eu vejo vários menor da minha quebrada Entrando tudo na vida errada Nunca teve carteira assinada E a boca se tornou Sua casa, falta de opção Falta de palavra Vigia suas amizades Pensa na velhinha preocupada em casa Pensando na sua liberdade Menor, menor Abre a cabeça, menor Menor Abre a cabeça, menor E deixa de ser fraco Tá indo pro corró Sua família te ama, mano Então tem a dor Da sua mãe que trampa Pra te dar o do melhor Abre a cabeça, menor E deixa de ser fraco Tá indo pro corró Sua família te ama, mano Então tem a dor Da sua mãe que trampa Pra te dar o do melhor Abre a cabeça, menor Abre a cabeça, menor Menor Abre a cabeça, menor Abre a cabeça, menor E deixa de ser fraco Abre a cabeça, menor Diretamente é Responde lá pro fac O que é que a cabeça, menor Pela Pronto Pensando lá pro edad PRomени Abre a cabeça Pesa Abre a cabeça, menor Teste Cuentes Obrigado.